Bom, vamos lá né, vamos reagir aqui ao novo pacote de skins que vai sair aí essa semana né, então vamos ver o que que tá acontecendo aqui, finalmente chegou a Butterfly né, que todo mundo do Valorant aclamava, vamos começar aqui com a Ghost, sem muita enrolação, vambora, reagir direto aqui e comentar o que eu acho, vamos lá, Ghost Reconhecimento, maneira, maneira Ghost, isso aqui me lembra muito, o pessoal tá falando muito que lembra CS, mas isso aqui me lembra muito também COD velho, Quem jogou COD aí, Moderno Affair, esses COD aí né, Call of Duty 2, 3, sei lá, amarelinha, vermelha, camufladinha com azul, camuflada com verde, não tem animação né, tem nada de mais, Ah, básica, aí é com nível 2, tem essa lanterninha aqui, e o nível 3, com a lanterninha diferente, verdinha aqui com laser, curti, eu tô vendo isso aqui tudo no gráfico no máximo tá gente, tá tudo no máximo aqui meu jogo, Ah, que eu mais gostei foi a... essa aí cara, essa aí foi a que eu mais gostei, camufladora natural mesmo, raiz, maneiro, maneiro, vamos lá pra próxima Spectre, Gostei, gostei Mano, lembra muito COD isso daqui, mano É porque, tipo assim, mano Na minha adolescência toda eu joguei COD Eu nunca fui do CS Então isso aqui me lembra muito a pegada do COD No COD, é... Tem essa parada de conforme você vai desbloqueando o nível Você vai adicionando mais coisas A arma, você bota um laserzinho, você bota uma empunhadura Bota a coronha Bota um laser diferente Isso aqui tá me lembrando muito, muito COD E eu gostei da pegada nova da Spectre Que agora ele tá pegando na frente ali, ó Tá vendo? É um novo jeito de segurar a Spectre Gostei, mano Mesmo barulho, né, padrão Vamos ver aqui a outra A verdinha é mais top, mano Isso aqui com a Viper vai ficar delicioso de jogar, mano Combina muito com a Viper isso aqui Com a Sky, nossa Com a Sky combina demais com a Sky Essa arma aqui, velho Combina muito com a Sky Essa arma aqui O que que tá escrito aqui? É... Conor Industries Sabe lá o que é isso Vocês aí nos comentários Diz aí pra mim O que que é isso? Conor Industries Não sei Então, conforme você vai aumentando aqui Ela vai botando uma animaçãozinha Ah, só muda o raio laser que fica ali do lado, né Ah, acho que eu não vi mudança nenhuma Que mudança que teve aqui? Assim Ah, tá É só o laser do lado mesmo Ué Ah É o laserzinho do lado mesmo que muda Perfect Da hora Vamos lá pra Guardian Agora, né Deixa eu ver aqui Guardian Cadê a Guardian? Aqui Nossa A Guardian tá muito top O fogo é que é Guardian, né Guys? Tipo assim Meio que Blah A gente não liga muito pra Guardian Quase ninguém usa essa arma É uma arma muito pouco usada Eu sempre comento aqui nos meus vídeos De... Reagindo Mas o barulhão da Guardian É um dos melhores do jogo Não adianta, né, mano Essa vermelho e preta Também tá Guardian Olha isso Nossa senhora Vamos ver aqui a... Cinza A verde pra mim... A verde pra mim disparada é a melhor, velho Usar essa arma aqui com a Sky Ou com a Viper Vai ficar top, mano Viper e Sky, mano As rainhas dessas skins aqui Que que muda aqui? Ah, mesma coisa Do laserzinho ali do lado Tá, vamos ver aqui Ó, tem um simbolozinho aqui, ó Maneiro o simbolozinho Escrito ali a mesma coisa do lado Curti, mano A Guardian tá linda A Guardian tá linda Meu Deus do céu, mano Olha isso, cara A Guardian tá muito linda Muito linda Porque eu não vou comprar, né? Porque eu vou comprar Porque é Guardian Finalmente, vamos ver aqui a faca Butterfly Que é a faca mais aclamada do Valorant E eu vou ser bem sincero Ultramente, mega sincero com vocês agora Não fiquem bravos comigo Não especiona... Não especiona... Não especiona... Quê? Não espe... Da forma que eu quero especiona Vermelha... A vermelha é uma das mais bonitas Gostei do barulhinho Satisfatório Pô, podiam botar o Brimstone, né? Como um exemplo ali de... No videozinho É o Brimstone que é do Exército? Tá no Yuru Nada a ver essa luva aí com a faca Cara, eu vou falar pra vocês Tem muita faca melhor, né, mano? Tem muita faca melhor do que essa Mas o Valorant com certeza vai meter a mão nessa faca aqui Porque é uma faca muito aclamada Todo mundo tava pedindo a Butterfly do Valorant Só que, de coração, eu esperava Que quando o Valorant fosse lançar uma Butterfly Eles lançassem na pegada Valorant Não lançassem numa pegada CS realista Eu senti falta de uma pegada Valorant aqui Tá ligado? Tipo quando lançaram a Carambit Botaram a Carambit Sublime, né? Quando lançaram... É... Aqui, ó Isso aqui é uma pegada Valorant, né? Luzinha, brilho Eu acho que eles deviam meter, mano Uma... Um Butterfly Na pegada Valorant, ó Isso aqui, ó Que a gente gosta de ver, ó No Valorant, ó Brilho Luz saindo da arma Um som diferenciado Aqui eles meio que eles pegaram a Butterfly Do jeito que ela é mesmo, tá ligado? Tudo bem que a coleção é pra ser Essa pegada realista Mas eu acho que a Riot Tá bem em dúvida Se ela quer Acompanhar aí o realismo Ou acompanhar aí o O LOL, né? O Valorant O mundo fantasioso Tipo assim Eles estão misturando Muita coisa, né? Eles já lançaram aquela coleção infantaria Que eles botaram Parecida ali, né? Inspirada na Segunda Guerra Agora lançaram essa daqui Enfim Tem pra todos os gostos Eu acho que eles querem agradar Todos os gostos Eu acho que a Butterfly Ficou devendo uma pegada mais valorosa Digamos assim Sabe? Com a parada Imagina uma Sei lá Uma Glitch Pop Butterfly Tá ligado? Uma Soberania Butterfly Sei lá Eu acho que Eu acho que eles podiam lançar a Butterfly De um jeito novo Não tipo padrão, sabe? Por ser uma faca muito aclamada Todo mundo da comunidade do Valorant queria Eu acho que ficou uma coisa bem simples Tá, tipo, tá simples Tá, literalmente Uma Butterfly Como ela é simples Não tá naquela pegada Valorant Sabe? Eu não quero ficar sendo muito repetitivo aqui E eu acho que a forma de inspecionar Também tá girando muito, 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 muito rápido Ó Tá girando muito rápido Eu acho que podia ser uma parada mais clean Sabe? Uma parada mais Sei lá, mano Mais devagar um pouco Mas de todas A que eu mais gostei Foi a vermelhinha Top A vermelhinha, né? E a... E essa aqui, velho O que vocês acharam? Comenta aí Bom, eu acho que esse pacote aí vai vir em 7.100 Se eu não me engano Vai ser um pacote caro Dá porque Duvido que eles vão botar Uma faca que Todo mundo da comunidade queria Num preço barato Eu acho que vai ser bem caro Apesar de não ter animação nenhuma Ué, tem uma animaçãozinha aqui? Qual que é? A básica? Não tem videozinho da básica? Qual que é a diferença da básica Pra normal? Será que é a forma de inspecionar? Sei lá Não tem videozinho dela sem animação? Ô louco Enfim O que vocês acharam? Comenta aí embaixo Deixa o seu like Se inscreve no canal Tem live todo dia aqui 8h30 Valeu Essa foi a minha opinião Meu comentário Se você curtiu Comenta aí Vamos debater A gente troca ideia aí no chat Beleza? Tamo junto Fui